O Centro do Recife reúne tanta coisa que muita gente prefere dizer. Oh, vou ali na cidade. Porque o Recife, que se conhece como cidade, nasceu das ruas, da força e da história do centro. Quem larga deste marco zero aqui não tem receio de escrever. O mundo começa pelo Recife. A gente saiu daqui para fazer a cidade que cresceu cortada por rios, aprendendo cedo a fazer história. Mas com as voltas que o mundo deu, os centros das cidades foram perdendo força. No Brasil e ao redor do globo. E ainda teve a pandemia, que deixou tudo de cabeça para baixo. Virar o jogo, se reinventar, oxe, tem que matar no peito. Para fazer o passado seguir apontando para o futuro. O centro de novas oportunidades começou a ganhar espaço, atraiu investimentos e redefiniu espaços urbanos. E não faltam bons exemplos dessa transformação. Mas muito ainda precisa ser feito. E o Recife vai seguir em frente, valorizando as suas raízes. Incentivando que as pessoas morem no centro. Vai ampliar e atrair novos investimentos e mudar o perfil do turismo na região. O novo futuro em construção está só começando. E os primeiros passos já estão sendo dados. Porque se o mundo todo está recomeçando, Oxe, a gente não tem receio em dizer. O mundo recomeça pelo Recife. O mundo recomeça pelo Recife. O mundo recomeça pelo Recife.